Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde e eu vou responder aqui o Bulldog Martins E ele escreve aqui o seguinte pra mim Fera, passei a te... e te achei, e comecei a te acompanhar Parabéns pelo canal Bom, vamos lá Tenho 95kg, sou do Rio de Janeiro e minha altura é de 1,81m Preciso de uma moto com baixíssimo custo E ele precisa rodar 99% na cidade, somente pra ir e vir do trabalho Já tive intruda 125 e a pedaleira incomodava E a moto quando passava em buraco, era demais Depois ele teve uma Falcon 400, carburada E ele diz aqui, que acho que bebia muita gasolina Hoje estou de olho no ADK, um ADK 150 da Hauju, Street da Suzuki Na realidade é uma Hauju Mas estou com receio de me arrepender no quesito amortecedor Ou acho melhor uma Lander ou o Tenere 250 Lembrando que aqui no Rio de Janeiro O melhor quesito são as motos que não são visadas para roubo Resumo, até uns 7.500 Qual seria melhor na sua opção, na sua opinião? Bulldog e Martins Bulldog, vou te responder com toda certeza Pode ter certeza que isso aqui que eu vou te orientar é a melhor opção Mas antes eu gostaria de lembrar-los Que nós temos a rifa da MT-07 A cota custa R$ 80 Já iniciei também a rifa da CB400 1981 Uma relíquia Com 37 mil quilômetros rodados Uma moto de 37 anos E essa moto aí, com o dinheiro dessa moto Eu e o André Motoka 071 Vamos fazer a nossa aventura para Patagônia Na realidade nós vamos comprar a moto Que nós vamos fazer a aventura para Patagônia Parou, parou, parou Parou, parou Deixa eu te perguntar uma coisa Você está afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Está rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto Você vai estar ajudando eu e o Chico A fazer um documentário sobre a Patagônia Então todas as pessoas que comprarem uma cota Ou mais da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vendo a garota com a gente Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos para o vídeo então, meu filho Então contamos com a ajuda de vocês Todo mundo ajudando Porque essa moto a gente separou especificamente Para a gente poder comprar as duas motos 0km Para a nossa aventura rumo a Patagônia, tá? Quem tiver dúvida Acesse esse vídeo aqui Que vocês vão ver tudo direitinho Ele me desafiou, eu aceitei E além disso, lá no site também tem uma Scooter 0km Linde 125 Uma moto excelente Para quem quer se deslocar para o trabalho E ter muita economia A cota custa 20 reais Só lembrando A CB481 A cota custa 40 reais Essa aqui é a Bandidinha Por enquanto ela não será rifada Mas estou analisando a possibilidade, tá? Então um beijo para vocês Toca! Fala, Bulldog! Seguinte Vamos lá Você mora no Rio de Janeiro Barril dobrado Moto muito visada Não é legal Então Pensar numa Teneré Ou numa Lander No Rio de Janeiro É muito barril É muito perigoso Então o teu pensamento Em relação a DK150 E pela grana que você tem Os 7.500 É o valor ideal E eu acho sim Que é uma motocicleta ideal para você Com a DK150 Você vai ter economia Você vai ter um seguro baixo E o melhor de tudo Quer dizer Acho que isso tudo é o melhor, né? Economia O valor de seguro baixo Você não vai ter uma moto visada a roubo Então você vai poder rodar tranquilamente Porque essa moto realmente Ela não é visada a roubo Nem no Rio Nem em São Paulo A moto é excelente Já fiz aí alguns vídeos Comprovando a robustez da moto E eu vou colocar esse vídeo aqui Dois ursos Numa DK150 Eu e meu irmão, o Jorginho A gente colocou 200 quilos 200 quilos Em cima de uma DK150 A gente rodou aqui para o Salvador Rodamos inclusive nessa via Que é a Avenida Paralela A gente deu uma volta grande Para comprovar a todos Que a DK150 é uma moto que aguenta sim Aguenta porrada Aguenta mesmo É uma moto robusta Tem a mesma motorização da Chopper Road É uma moto que tem um motor aí Que eu ponho a mão no fogo Sempre pus a mão no fogo Nesse motor da Chopper E da DK Esse motor da Hauju Esse TRS é excelente A mecânica também é muito boa Tem a desvantagem De ser uma moto carburada Mas a desvantagem É de você não ter uma economia E um motor tão linear Quanto uma moto injetada Mas você tem aí A facilidade E o valor De manutenção Muito mais baixo Do que uma moto injetada Mas muito mais baixo Tá Você fazer a manutenção No carburador É muito mais barato Do que em uma moto injetada Tá E esse motor Dá muito pouco problema De carburação Eu tenho vários inscritos Que tem Chopper Ou DK Inclusive Se você quiser participar Bulldog Dos grupos de Whatsapp Dos grupos de DK Chopper Eu tenho vários grupos Que eu participo Que eu sou administrador Ou fundador Tá aqui na descrição Desse vídeo Você vai encontrar O link de convite Do Whatsapp E você vai poder conversar Com as pessoas Que já tem essas motocicletas E pode ter certeza A maioria A maioria esmagadora É Tem uma admiração profunda Por essas motos É Tanto a DK Quanto a Chopper Pelo fato das motos Terem uma Robustez Incrível E aí você tem aí O Adriano Bereanos Que é um cara Referência Pra mim Referência Ele foi um dos primeiros A adquirir A Chopper Ele é aí do Rio de Janeiro Também Tá E ele já colocou aí Essa moto Em diversas situações Ele tem uma Chopper Só lembrando Mesomecânica da DK O Adriano Bereanos Ele tá lá Nesses grupos Tá Também Nesses grupos Do Whatsapp E ele já fez viagem De 1500 km Com garupa Com bagagem Com tudo A moto dele Tem mais de 10 mil km De rodados Mas muito mais Nunca teve problema Tá Então pode comprar a moto Vai sem medo Você tem aí o dinheiro Você vai pagar a moto à vista Você vai ter aí uma Não vai ter dívida É uma moto Que você vai pagar um seguro aí Em torno de mil reais Um ano Além de você rodar muito tranquilo Então recomendo Sim ADK Só um porém Você é alto Você tem 1,81m Pesa aí Você falou acho que 90kg Você vai ter aí Sim Um problema Com o seu joelho Vai ter Não tem jeito Cara Eu tenho 1,76m E eu sinto um pouquinho Nessa MT-07 Tá Então você no ADK Você vai ter assim Um pequeno Vai ter que se ajustar Aí vai ter que chegar O corpo um pouco mais Pra trás Tá Pra poder sentir menos dor No joelho Não tem jeito Cara Você Pela sua estatura Você teria que ter uma moto trail Tá Vai lhe dar Daria muito mais conforto Pra você Mas no caso Cara Você mora numa cidade Que não ajuda muito Você ter Nenhuma Lander Ou uma Teneré Então não recomendo não Eu sugiro que você vá de DK150 Pega tua moto Vai Vai sem medo Né Roda sem medo E E paga ela à vista Tá Aí no Rio de Janeiro Também tem a concessionária Raul Ju Você vai ter aí Um valor muito legal Diz que é meu inscrito Tá Que os caras dão desconto É bem legal a galera daí Então se joga Cara Vai lá Bulldog Manda brasa aí Manda ver Nessa DK150 E Se você é meu inscrito Tem uma DK150 Uma Chopper Road Deixa aqui o comentário de vocês Deixa aí a experiência de vocês Com essas motos Deixa aí todo o comentário O que vocês acham Ou se você já fez um test ride Ou conhece alguém que tem Deixa aqui o comentário A opinião Vamos ajudar aí O Bulldog A escolher a sua moto Se você também tem outra sugestão Deixa aqui pro Bulldog Lembrando Ele quer uma moto do dia a dia Uma moto que não Seja avisada a roubo E que seja econômica Beijo pra vocês Não esquece de dar o joinha E até amanhã Perfeito Tchau 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 Tchau